E aí, amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Metro Last Light. Continuando detonado, né? Agora é o vídeo número 6. Então, vamos lá. Então, nós construímos algo também, com o que os refugiados estão trazendo. Aqui, faça uma olhada. E aí? Vamos subir aqui na... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aperta o espaço pra ligar ele, né? Nós ainda estamos brincando com ela, então os controles não são perfeitos. Mas as luzes são de primeira classe. Não tem necessidade de ter medo das espadas em torno dela. E deixe os motores nos túneles do bar. Você deve saber. Vamos lá. 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 Aqui, ó, algumas partes Pra gente poder pegar alguns itens, né Beleza Queria agradecer O pessoal que tá assistindo o detonado, valeu mesmo Pessoal, é muito importante Que vocês continuem assistindo os vídeos aí E não esqueçam de avaliar o vídeo com gostei E favorito, beleza? Vamos ver o que tem aqui Opa Uma máscara e um filtro Ah, adoro essas partes Deixa eu Ligar aqui, ó Nosso isqueirinho, né Caramba, não apareceu nenhum inimigo, cara Maravilha Maravilha Então já era Vamos ver qual que é a próxima estação, né Tem algumas partes aqui que vai ser tensa, mano Pegamos os itens ali, agora vamos continuar Ai, ai Ai, ai Vamos ver o que tem ali do lado esquerdo Muita calma nessa hora Que isso Essa arma não me interessa Eita Eita Só itens, né Opa Caralho, cara Não esperava Não esperava por isso Ah, daí Eita 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 É Então Aqui não dá pra ligar, pessoal Então a gente vai ter que Ir lá dentro, né E ligar a luz pra poder passar, velho Eita Eita Calma nessa hora Que essa partinha é chatinha, velho Ó O importante é não ficar parado, pessoal Pronto Pronto Vamos ignorar eles, né Porque o que a gente já fez Que era só ligar ali pra gente poder prosseguir Então Tranquilo Ó Pronto Ah, tá Pensei que aqui tinha aquele negócio Pra gente mudar o caminho Mas não tem, ó Vamos ter que continuar por aqui mesmo, galera Pensei que aqui Aqui não tem nada também Vamos passar aqui só pra pegar alguns itens ali no fundo E a gente volta Aqui vai ter um inimigo, tô ligado Toma aí, já pra ficar ligeiro Os inimigos bizarros aqui nesse jogo, hein, velho Fodão, mano Puta, essa parte aqui vai ter bastante, hein Caralho, pôr Caralho, pôr Deixa ele chegar perto Pra poder atirar, galera Bem perto Vamos embora, vai Vamos embora Não sei se é aqui, mas é aqui mesmo Não sei se é aqui, mas é aqui Não sei se é aqui, mas é aqui Fala que demora pra carregar velho Opa, opa, opa Pera aí Tem negócio pra gente pegar aqui do lado Puta, sinistrão essa parte Tem tipo umas sombras aqui Do pessoal que já morreu Nossa, a gente vai pegar uma arma muito importante aqui, galera Aqui, olha Você é louco Fui 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 só uma, galera Rápido Puta, já acabou a munição do bagulho Caralho Caralho, porra Vou ficar ligeiro aqui Que tem um cantinho que a gente vai ficar nele pra poder sobreviver Aqui, olha Eles não vêm aqui Pronto Caramba, veio menos Não tem mais, cara Não vem aqui mesmo, ó Caralho, não vai morrer não, mano Pronto Pronto Galera, hoje eu tô um pouco gripado aqui Beleza Então eu tô forçando um pouco aqui pra poder gravar esse vídeo pra vocês, mano Então não estranha Então não estranha aí se às vezes eu dar umas Umas puxadas assim Porque eu tô meio gripado mesmo Tô me recuperando aí, tomando os remédios e tal, tá foda Mas não pode parar, né Então Mas eu já tô melhor já Ontem eu tava zoadaço, cara Zoadaço Vem, vem, vem Caraca, demais, mano Foda que demora um pouco pra carregar, velho Aqui a gente vai voltar, né A gente volta e muda A gente desvia aqui o trilho Aqui na frente aqui, ó Pronto Vamos pegar nosso DeLorean de novo Ó o DeLorean aí, ó E vamos meter o louco ali, ó Pronto, ó Vamo que vamo Segura Vamo que vamo, ó Vamo que vamo, ó Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo No fundo Sempre tem Cara, eu vou pegar essa shotgun aqui Que ela tem mais bala O que que é isso? Cara, eu preciso trocar essa arma Essa mira aqui tá uma bosta Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, nós estamos armados Nós estamos armados Espere pelo nome Lenin Ele não parece como um G.B. Eu não reconheço o uniforme Ele poderia ser um dos nossos? Olha todas as suas armas Peraí, nós somos civis Há mulheres e crianças aqui Viva e deixe sair, ok? Nós somos refugiados da linha Red Line Eu estou em charge aqui, basicamente Não, ninguém está sob a minha comandade Toda a batalha foi o homem, um com o outro caravão Bom, aqui a gente vai comprar mais algumas coisas, né Munição e tal Vou mexer em umas armas aqui também Deixa eu mexer nessa daqui A gente vai deixar uma scope nervosa Beleza É essa mesmo que eu peguei? Sim, sim Como nós vivemos sem elas? Eles podem ainda estar vivos Não os mortos ainda Mas a atingida A atingida foi tão forte E agora não há nada E o que se eles ganharem? Por que? Por que eles não virem para nós então? Eles podem virem logo Vamos esperar Deixa eu ver Você acha que eles... Eles os mataram todos? Poderam ter Ou... Poderam ter Poderam ser pior Como? Eu vou precisar de uma arma com um silenciador Como? Eu vou precisar de uma arma com um silenciador Lhasha Se a ignorância é a glória Você é o cara mais feliz Por que? Então... Nós vamos ajudar nossos meninos ou o que? Que ajuda pode apenas nos dois de nós ser? Se eles estão caindo, nós poderíamos fluncar os bandidos Vamos preparar então Você não vai para onde? Quem vai proteger as mulheres e as crianças? Mas nós não podemos deixar os bandidos nos dois Isso é o trânsito que você vai fazer Parece que ele está custando 20 de vocês em seu lugar Você é um idiota que acredita Vamos, compre um pouco Estas são as coisas selecionadas Fui Olha como ficou a Sniper de louca Você me atacou aqui E agora nós vamos morrer todos por causa da sua estúpida blacksmith Falou aí pra vocês Fui Opa, pera aí, mano. Enfim de você pôr, ninguém está vindo. Bem, rapaz, você faz o primeiro e o segundo. Não, por que você está... Ei, garoto, como você está indo lá? Agora vai ter mais. Vou dar um pouquinho de ação nesse vídeo, né, cara? Estar, estar, o que é que está fazendo por tanto tempo? Não tem mais, não tem mais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Na lata? Tem mais a liquido ligado? O que é isso? Puta que pariu Ai ai Puta Puta, ele vaiiredo Unacre Puta, aquela mira é a melhor Vacilei Uh, olha Eu mirei, por favor God Veja, entenda por favor! Eu não posso mais levar! Obrigado, cara. Eu pensei... eu pensei que eu estava feito por isso. Eles levam a todos que estão vivos. Os filhos, as mulheres... Eu vou mover o carro do carro para que você possa conduzir. Se você seguiu eles, tenha cuidado no túnel técnico. Eu ouvi que os dependentes falaram sobre a caixa ali. Obrigado de novo. Eu só restarei aqui por agora. Nossa, cara. O que é isso que eu fiz, cara? Nossa, cara. O que é isso que eu fiz, cara? Calma. Calma nessa hora. Calma! Calma! E o museu! Sancho, temos uma companhia! Caralho, de onde? Eu não sei! Apenas cuidado! Você ainda está em casa? Ele está aqui! Eu vou pegar você por isso! Apenas cuidado! Vamos pegar você por isso! Você vai pegar você por isso! Apenas cuidado! 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 Vamos lá! A luz desse carro aqui as vezes a gente deixa apagada pessoal, para não chamar a atenção, beleza? Se não os caras veem a gente de longe O que temos aqui? Só uns presuntos que já estão ficando podres já, né? Nada mais, nada menos Beleza Nada Espero que vocês estejam gostando do detonado hein pessoal O feedback de vocês aí é muito importante aí Então não só avaliem o vídeo também, mas deixem comentários aí Do que vocês estão achando do jogo e tal Se vocês já estão jogando Se vocês estão gostando do jogo e tal Isso é muito importante, eu quero saber, beleza? Beleza Ali a gente vai mudar o O trilho, né? A gente pode ir pelo outro lado Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente pode ir para o carro, por favor E aí E aí E aí E aí E aí Vai E aí E aí E aí Aqui é na cautela hein E aí 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 Eles são todos os pésos, mas eles são tão bonitos. Então, nós entramos e, blam, todos os pésos lites vão. Eu falo, o que foi isso? E eles dizem, que é ok? Mas eles não se escutam assim. Eu falo, vamos voltar. Eles dizem, não, não, é bom para cá. Aqui, está ok. Então eu lembro da minha luz, então... Eu falo, aberto, e eu vejo eles apenas sentindo ali, aberto, aberto. Os pésos negros sepem dentro e fora. Eu tenho que ver isso. Meu amigo Jorga, ele começa a escravar, e ele tenta desligar a mão na minha mão. Então eu pulo o meu carro para as estacionas, e ninguém ouviu de eles de novo. Não, isso é intenso! Ei, aqui é um deles! Ei, galera! Ei! Ei! Nós temos que... Por favor, por favor! Espere-nos! Espere-nos! Não, não, não! Espere-nos! Não, não, não! Não vai ter jeito, a gente vai ter que ir na força mesmo, né? Então vamos tomar um pouco de distância e vamos meter o louco. O que é que tem aqui? Vou dar pra shot, digamos. Puta, essa parte aqui é tensa, hein, galera? Essa é foda, velho. A gente tem que tocar aqui, ó, pros caras vêm ajudar a gente, mano. E não ficar parado, porque senão a casa cai. Vai começar a vir inimigo adoidado aqui, velho. Ó, os caras viram lá, agora eles vão dar o toque voltando. Ó. Que legal. Vamos tentar se movimentar. Porque senão, se a gente ficar ali embaixo, ali, ó, a casa cai, velho. Ó. Puta, cara, essa parte é muito foda, velho. Ai, não morreu, mano. Ai, não morreu, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Uh. Jogou a granada ali ainda. Tiozão, que louco. O que você pensava de ir lá por lá? Ok, ok. Você pode me dizer o detalhe depois. Tiozão aqui ajudou a gente, mano. Ó. Loucão, velho. Bom, é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir pra vocês aí que deixem um like, um favorito no vídeo pra poder ajudar na divulgação. É muito importante. E a gente se vê aí no próximo vídeo do detonado do Metro Last Light. Um grande abraço, pessoal. E... Falou. Um grande abraço, pessoal.